Fala, rapaziada! Mais um vídeo aqui no canal RBFootball e nesse vídeo trazendo os palpites para a rodada de número 31 do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos trazer os nossos palpites aqui. Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Já vai deixando o seu like aí nesse vídeo para dar uma fortalecida no nosso canal. Pessoal da rodada passada de número 30, tivemos muitas pessoas que acertaram sete palpites, sete resultados e não tivemos nenhum que acertou oito. Então, para não ser injusto, eu não vou estar falando aqui aquele que acertou mais porque tivemos muitos que acertaram sete. Eu até fixei lá no último comentário, o rapaz ali que tosse para o Curitiba, tem um nome difícil, o Bark Isaac lá, e ele sempre participa conosco aqui no canal. Então, eu dei uma moral para ele, sempre está participando com a gente. Ele acertou sete, assim como o Arlen Debest, assim como outros ali que acertaram sete placares e sete resultados lá. Então, se eu for falar aqui, se eu for colocar, se eu for falar de todos, eu vou estar sendo injusto. Então, aqueles que eu lembrei, né? Então, não vou estar mostrando lá não, mas se tivesse alguém que acertasse oito, né? Aí seria o único que acertaria oito, mas ninguém acertou. Pessoal, então vamos aqui palpitar na rodada de número 31. Terminasse o campeonato hoje, Palmeiras aí, quatro pontos à frente do Flamengo, campeão brasileiro, 62 pontos. Aí os times que estão classificados para a fase de grupo da Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo, pré-Libertadores, Grêmio e Atlético Mineiro. Do Santos ao Botafogo na Sul-Americana, tirando o Cruzeiro. Cruzeiro já está na Libertadores, né? E aí, Vitória, Chapecoense, Esporte, Paraná, seriam os times aí rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Paraná praticamente já caiu, né? O Paraná já caiu, esquece o Paraná. Está ali já pensando no ano de 2019. E aí o Esporte, a Chapecoense, que vem muito mal, né? Os dois times aí e dificilmente sairão ali. E aí, na minha visão, falta apenas um time, né? Na minha visão, falta apenas um time. Fica ali a briga. Vamos colocar aqui, principalmente, do Botafogo até o Vitória. Botafogo, Ceará, Vasco, América Mineira e Vitória. Até posso tirar o Ceará daqui, né? Ceará está bem. Colisca doido aí no segundo turno. Até acho que o Ceará não cai. Vamos ter no ano de 2019, Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns aí aos times do Ceará. E aí, Corinthians e Bahia, eu também acho que não cai, nem o Corinthians, nem o Bahia. Então, realmente, do Botafogo para baixo, tirando o Ceará ali. Não que eu tire o Ceará, né? Mas eu acho que o Ceará está bem. Por exemplo, não é o caso do Botafogo e do Vasco. Botafogo, Vasco, bem mal. O Ceará já vem bem. Então, fica aí, realmente, Botafogo, Vasco, América Mineira e Vitória para sair um daí, para ficar, na realidade, um para cair. Acho que o América Mineiro cai, né? Acho que o América Mineiro não vai ter força para sair daí, não. Mas vamos aguardar. O Vasco tem uns jogos difíceis aí. A tabela, eu estava analisando a tabela. Vasco e Botafogo têm jogos difíceis. O Botafogo tem um jogo contra o Paraná, no Newton Santos, em casa. Então, se a gente colocasse o Botafogo ganhar o Paraná, já vai a 38. E aí, ele precisaria de mais uma vitória 41 e conseguir mais alguns pontinhos ali, né? 42, 43, pode ser que saia esse ano, né? O ideal para sair é 44, 45. Mas esse ano, dificilmente, algum time vai chegar ali naquele 43, 42. Então, eu creio que vai até dar para sair, porque os times aqui de baixo estão muito fracos, entendeu? Mas vamos esperar. Então, faltam 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 8, 8 rodadas aí para terminar o campeonato brasileiro. Então, de 8 jogos, por exemplo, o Vitória que está com 33, analisa com calma, Vitória com 33, 36, 39, 42 e 45. O de 8, ele tem que ganhar metade, 4 para chegar a 45, e não ganha. Não ganha 4 jogos de 8 vitórias, não ganha. O Vitória tem 9 vitórias no campeonato todo, vai ganhar 4, então não ganha. Então, Deiva sair ali com 42, 43, deve se livrar ali. Vitória e São Paulo é o primeiro jogo hoje, 7 e meia da noite, começando a 31ª rodada do campeonato brasileiro. Vitória e São Paulo. São Paulo vem mal, empatou na última rodada com o Atlético Paranaense em casa. O Vitória empatou com o Corinthians, até sofreu aquele gol no final da partida. 7 e meia da noite esse jogo, meu palpite, vou colocar aqui empate, 1 a 1. E não coloco o que tem favorito não, pessoal, não coloco o que tem favorito nessa partida não. Tranquilamente ali o São Paulo pode chegar lá e vencer, e o Vitória pelo São Paulo está mal, pode vencer também. Então, coloco empate e não vejo nenhum favorito. Apesar de empatezinho, bom pro Vitória, sim, vai pra 34 e passou bastante time ali, né? Passou América Mineiro, passou o Vasco, passou o Ceará. É porque ele tem uma vitória a mais, né? Ele tem 9 vitórias, isso é bom aí, o torcedor do Vitória, isso é bom. Isso pode fazer uma enorme diferença no final do campeonato, essa vitória do Vitória a mais aí. Vasco e Internacional, Internacional na briga pelo título, precisa vencer essa partida de hoje de qualquer maneira. E o Vasco que está lá embaixo também não pode perder pontos, principalmente em São Januário. Outra partida muito difícil, outra partida muito difícil. Vasco até tem jogado bem em São Januário quando enfrenta esses times fortes, né? Então, até pode ser que o Vasco faça uma boa partida contra o Inter. O Inter vem pra ganhar, o Inter não vai em São Januário pra empatar, perder, então nem pensar. O Inter vai pra ganhar esse jogo, pra se aproximar do Palmeiras. Então, é um jogo até bom pra assistir, né? Meu palpite, eu vou colocar aqui 2x2, mais um empate. Vai ser meu palpite pra essa partida. Favoritismo também, mesmo jogo do Vitória e do São Paulo, não vejo favorito. Agora, se eu tiver que escolher um, se eu tivesse que escolher um, escolheria os dois de fora, São Paulo e Inter. Se eu tivesse que escolher. Mesmo o São Paulo mal aí, eu escolheria o São Paulo e mesmo o Vasco jogando em São Januário, eu escolheria o Inter. Só pra eu citar aqui, tá ok, pessoal? Só pra não ficar só em cima do muro. Então, se eu tiver que escolher, eu escolheria o São Paulo, eu escolheria o Inter. Mas meu palpite, empate. Santos e Fluminense, na Vila Belmiro. Aí coloco aqui Vitória do Peixe, 2x0. Um do Gabigol e um do Carlos Sanches. Santos aí com tudo pra ir pra Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores. Tá jogando muito mais do que o Atlético Mineiro, principalmente. Dali daquele time, o Grêmio tem chance até de ser campeão da Libertadores, né? E pode dar mais uma vaga ali. Grêmio e Esporte. Aí esse jogo, pessoal, o Esporte vem mal. O Grêmio com o time reserva, mas o Grêmio tá bem, né? Vem de uma vitória sobre o River. Fora de casa. Vou colocar aqui 1x0 o Grêmio. Até com a possibilidade de um empate também. Tem possibilidade de dar empate aqui. Aí, Flamengo e Palmeiras. Jogo no Maracanã, 7 horas da noite. Aí já é no sábado. Meu palpite pra essa partida, né? Bota o favoritinho pro Flamengo, tá bem. Não sofreu gol ainda com o Dorival Júnior. Não que eu lembre, né? Mas eu acho que não. Estreou contra o Corinthians, 3x0 lá. Baile do Flamengo. A última partida contra o Paraná, 4x0. Como eu disse ali em alguns comentaristas, né? Era pra ser 8x9x10. O Paraná largou. Teve aquela goleada do Fluminense também, 3x0. Então, não me recordo não que o Flamengo sofreu gol com o Dorival. Então, todo favoritinho pro Flamengo, né? Assim, não contra o Palmeiras. O Palmeiras é líder e vem jogando bem. Teve esse revés lá, né? Contra o Boca, 2x0. Dificilmente tira em casa. Dificilmente. Você é torcedor do Palmeiras. Dificilmente. Lógico. Tudo é possível, né? Até o Palmeiras tem um time melhor do que o Boca, né? Sofreu aqueles dois gols no final. Mas bem difícil. Até porque se o Boca fizer um, aí o Palmeiras vai ter que fazer quatro. Aí não faz, não. Esquece. Esquece que não faz quatro, não. Na minha opinião. Isso é uma opinião minha. Não faz quatro no Boca, não. Se quiser se classificar mesmo, é 2x0 levando pros pênaltis. Acho no máximo. 3x0 já é muito difícil. Muito difícil 3x0. E se tomar um gol, então, aí tem que fazer 4x1. Aí não faz. Esquece que não faz. Então, eu acho que se o Palmeiras tiver que se classificar, vai ser nos pênaltis ali. Faz um no primeiro, faz dois no segundo e leva pros pênaltis. E aí vai ver o que dá. Amanhã essa partida contra o Flamengo no Maracanã. Não creio numa vitória do Palmeiras. Não creio. Não acredito numa vitória do Palmeiras. Então, pra mim, é empate ou o Flamengo. Vou colocar aqui 1x1. Vou ficar em cima do muro aí nesse jogo. Empate também é resultado. Mas, como eu tenho falado, se eu tivesse que colocar um vencedor, Flamengo era o vencedor. Se eu tivesse que colocar. Só pra eu não ficar somente em cima do muro. Chapecoense e América Mineiro. Meu palpite pra essa partida 0x0. Empate lá de dar sono. Se tivesse que colocar um vencedor, colocaria Chape por jogar em casa. Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia. Arena do Corinthians. Vou colocar aqui empate também. E se tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Corinthians. 1x1. Por jogar em casa, colocaria o Corinthians. Mas o Bahia até tem jogado bem. Então, ganhou do Botafogo na última. 1x0. Cruzeiro e Paraná. Eu vi Cruzeiro e Ceará, pessoal. Olha, o Cruzeiro tá em clima de festa, hein? Esquece o negócio aí que vai ser goleada e tal. Contra a Chape. Porque a Chape vem bem mal também. Apesar que o Paraná também já tá testando 2019, né? Então, esse jogo aí... 2x0 o Cruzeiro. E um jogo de dar sono. Sono esse jogo. Vai ser um jogo chato. O Cruzeiro vence. Atlético Paranaense e Botafogo. Todo favoritinho pro Furacão. Jogando bem. Principalmente na Arena da Baixada. E o placar pra essa partida. 2x0 o Furacão. Furacão já vai pra quantos pontos? Furacão vai pra 43. 43 continua na briga aí pela Libertadores, né? E aí o último jogo. Aí já na segunda-feira. Ceará e Atlético Mineiro lá no Castelão. Favoritinho para o Ceará. Se eu tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o Ceará. Mas vou colocar empate nessa partida. Um a um. Meu palpite. Favoritinho pro Ceará. Tivesse que colocar um vencedor era o Ceará. Mas coloco empate. E o Ceará vai a 35 com esse empate. Joga o Vitória novamente lá pra zona de rebaixamento. E o Botafogo se aproximando. Olha o Botafogo ali na décima sexta colocação. Tá ok, pessoal? Então são os nossos palpites aí pra rodada de número 31. Deixa os seus palpites aí. Aquele que acertar mais, a gente vai clicar lá em primeiro lugar. A gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Não trouxe dessa vez. Porque, como eu falei, teve muitos acertadores de 7. Ninguém acertou 8 resultados. Tá ok? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha aí no grupo do WhatsApp. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, ativa o sininho. E recebe em primeira mão os nossos vídeos. Forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Tamo junto. Forte abraço, pessoal. Até nosso próximo vídeo aqui. Abraço.